Oi gente, no Show Business de hoje o assunto é avicultura. Para uma conversa sobre esse assunto, está conosco Leandro Pinto, presidente e fundador do grupo Mantiqueira. Mineiro, aos 19 anos, passou a cuidar de uma granja de um amigo com 30 mil galinhas. O negócio era provisório, mas acabou dando certíssimo. Passados 35 anos, ele hoje é conhecido como o rei do ovo. Transforma uma lista de dívidas em um império de 13 milhões de galinhas. Vamos falar agora com Leandro Pinto, presidente e fundador do grupo Mantiqueira, o maior produtor de ovos da América do Sul. Leandro, bem-vindo, obrigada pelo seu tempo. Boa noite, Sônia. Prazer estar com você aqui nesse quarto. Ainda tem Covid, vamos fazer assim. Se bem que a Covid já deu uma acalmada, né, Sônia? Deu. O pessoal já... Deu. A vida voltou bem ao normal já. Leandro, conta um pouquinho da sua história, porque ela é muito impressionante. Você começou aos 19 anos. Eu sei que você vendeu um... Um caminhão. Um caminhão. Tio 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 Uno. Essa história é muito legal, né? É assim, é o passado, a gente... Se não tiver passado, não tem futuro, né? Então, a gente, as pessoas que chegam hoje na empresa, eu gosto de contar essa história pra eles poderem entender que a empresa não nasceu grande, ela nasceu pequena. E que a gente tem que respeitar todos os concorrentes, por menor que eles sejam, porque um dia nós fomos um dos menores, ou o menor do Brasil. E a história começou com uma grande arrendada de 30 mil galinhas, eu tinha 19 anos, eu tinha tido um sucesso com 18 no Plano Cruzado, em 1990... Também com galinha, não? Não, não, com máquinas agrícolas, em 1986. E aí entrou um amigo meu, tinha tido um enfarte e tinha uma granja de 30 mil galinhas e não tava dando conta de tocar pela saúde. E aí ele me... Compra a minha granja. Falei, como é que eu vou comprar a sua granja se eu não tenho dinheiro nem pra pagar minhas contas? Ele falou, não, compra as galinhas e eu te alugo a granja. E aí eu comprei as galinhas com um caminhão financiado, um carro financiado e assumi a granja e comecei a tomar conta desse negócio. E foi assim que começou. Quando é que você percebeu que esse negócio era um bom negócio? Ô Sônia, eu brinco muito que o meu business plan foi o seguinte, galinha bota todo dia. Se ela bota todo dia, eu vou ter dinheiro todo dia. E tendo dinheiro todo dia, eu vou conseguindo pagar minhas contas todo dia. E a região onde eu nasci, que a minha família nasceu, minha esposa e meus filhos, sempre foi uma região muito de produtores de ovos. E eu via que, na verdade, assim, criança, novo, você via sempre que as pessoas mais bem-sucedidas da cidade eram as pessoas que produziam ovos. E aquilo, meu business plan foi esse. Qual era a cidade? Itaniandu, sul de Minas. Sul de Minas. Eu brinco que a gente está a 50 quilômetros da Dutra, vira para a direita 200 de São Paulo e 220 do Rio. Então, assim, a gente está bem no meio da Dutra ali. Agora você resolveu ir para o Rio, né? Quando você cresceu? Foi. Não é que cresceu. E aí, o que aconteceu? Aí nós começamos a montar, começamos com essa grande alugada. Em 1989, eu consegui pagar todas as contas do passado, né? Aquela lista que você falou, a gente, graças a Deus, conseguiu zerar ela. E aí eu construí a primeira granja nossa, né? Da família, que era uma granja de 70 mil aves. E aí, com a produção dessa granja, nós ainda distribuímos ali regionalmente, na região do Vale do Paraíba e do Sul Fluminense. Resende, Barra Mansa, Itatiaia, Queluz, Cruzeiro, Lorena. E foi assim, aí nós ficamos de 89 a 94, foi construindo essa granja. Até que em 94, nós já tínhamos 70 mil galinhas. E aí eu resolvi inovar, porque a inovação sempre teve no DNA do Grupo Mantiqueira. E com a inovação, qual era? Era fazer alguma coisa diferente do que todos faziam. E tinha uma granja sendo feita aqui no Brasil, numa cidade chamada Tatuí, que é aqui em São Paulo. E era de um japonês que ele praticamente me adotou e me ensinou como fazer aqueles galpões que eram os mais modernos para aquele momento de 1994. E aí eu resolvi empreender fazendo essa inovação. Era um galpão de 35 mil aves. Para você ter uma ideia, eu tinha uma granja de 70 e estava fazendo um galpão de 35 mil aves, que era 50% do que eu tinha em 14 galpões. E foi muito bacana que esse senhor, o seu Tanabe, ele me ajudou e me ensinou bastante coisa. E essa granja era na beira do asfalto. E o maior medo meu, todo mundo falava assim, olha aí, já está querendo fazer de novo diferente, já quer fazer de novo o que os outros não estão fazendo. E essa granja teve um probleminha, que um dia eu chegando em casa, minha mulher morava no Sobrado, minha mulher chegou para almoçar, ela falou assim, lê, ligaram lá da granja que o galpão caiu. E assim, essa estrada ligava Itaiandu a São Lourenço. São Lourenço é, tipo assim, era a capital ali nossa de Itaiandu. E aí eu falei assim, caramba, agora todo mundo vai rir de mim porque, de fato, eu quis inovar, mas quebrei, né? Metade do meu patrimônio, do que eu produzo, está ali e caiu. E aí eu corri lá, Sônia. Foi os 10 quilômetros mais longos da minha vida. Quando eu cheguei, eu vi que o galpão estava de pé. Quando eu cheguei dentro do galpão, eu vi que o que tinha cedido eram as galinhas, as gaiolas, porque eu não tinha feito uma amarração nas gaiolas e elas tinham cedido. Mas assim, em uma semana, com o time que eu tinha, que eu tenho ainda, que tem pessoas que ainda estão na empresa, nós recuperamos o galpão e, de fato, começamos. E por que era estranho você fazer uma granja perto do asfalto? Porque a outra era muito longe do asfalto. Então, mas por que achar um estranho diferente? Não, não é estranho fazer perto do asfalto. Estranho era fazer um galpão de 35 mil aves, quando não era normal no Brasil ter um galpão de 35 mil aves. Como é que elas ficavam? Elas ficavam presas em gaiolas, está certo? Não, mas aqui no Brasil não tinha essa tecnologia ainda. Tinha uma pessoa que estava começando essa inovação aqui em Tatuí. E eu fui copiar essa pessoa porque eu sempre gostei de inovar. Eu acho que fazer igual todo mundo faz, acaba que a gente fica muito restrito a alguns... E você foi crescendo aos poucos? Eu vou te contar. Aí eu aumentei a produção 50%. E aí eu fui para o Rio de Janeiro, respondendo a sua pergunta, por que o Rio? Fui para o Rio porque eu comecei a atender um supermercado, que era a coisa mais difícil do mundo. O Rio é uma colônia portuguesa. Então, assim, muitos supermercadistas portugueses. E lá no SEAS, as pessoas eram muito portugueses. Então, eles se protegiam, porque geralmente veio com muito sacrifício. São imigrantes, né? E aconteceu que eu tive a felicidade de conhecer o dono do País Mendonça, que era genro do Seu Mamé de País Mendonça. E ali foi a grande virada da mantiqueira, né? Para poder chegar aqui onde chegou. E aí eu fui para o Rio de Janeiro e eu atendia esse supermercado. Ele estava na época em... Na época era concordata, não tinha nem recuperação judicial. E eu vendi um caminhão de ovo para ele, dei prazo de 28 dias e fui conversar com ele na segunda-feira. Na sexta eu mandei o ovo, na segunda eu fui lá conversar com ele. Quando eu cheguei lá, Sônia, eu virei para ele e falei, olha, eu já quebrei, eu não posso quebrar de novo. Eu te vendi um caminhão de ovo. Se você não me pagar, ele vai fazer falta, mas você não me quebra. Agora, se eu juntar 28 caminhões de ovos na sua mão e você não me pagar daqui 28 dias, eu quebro. Então, eu quero saber qual o seu compromisso comigo. Ele olhou para mim e falou assim, ó menino, gostei de você, vem me dar qualidade de atendimento que eu não atraso um dia as suas duplicatas. E aí começou a história do Rio de Janeiro. Ai, que interessante. Entendeu? Foi através de uma sinceridade, de uma conversa assim, franca, que começou a história do Rio. Aí eu ia para o Rio de terça a domingo, voltava com a esposa e com os filhos. A esposa ia na sexta com os filhos, voltávamos, a Rogéria, a gente voltava no domingo à noite e ficava segunda-feira lá e terça eu voltava para o Rio. Até que no final do ano ela falou, não, a família tem que estar junto, eu vou junto com você, com as crianças, nós vamos morar no Rio de Janeiro. E aí começou a história do Rio de Janeiro. Então, foi isso. Engraçado. O que você atribui o seu sucesso, você ter crescido tanto, de se tornar o maior produtor de ovos da América Latina? Ser o maior foi consequência, tá, Sônia? América do Sul, desculpa. Eu atribuo assim, vamos lá. Primeiro, eu tive muita sorte de vir de uma família empreendedora, que tinha um sangue empreendedor, que é minha mãe, muito trabalhadora, meu avô, e eu puxei esse lado da família. Tive a sorte de casar com a Rogéria, tá certo? Não, não, era o alicerce, que eu acho que tudo passa por uma família, a família é a base, né, de tudo. E eu tinha uma base muito sólida, que eu sabia que eu podia ir para o ataque, porque eu sempre fui muito trabalhador, que na minha retaguarda tinha alguém cuidando dos bens mais preciosos, que eram os filhos e a casa. Então, toda vez que eu ia buscar a casa e vinha para casa, eu sabia que a casa estava organizada. E assim, Sônia, eu sempre gostei muito de fazer bem feito. A Rogéria já trabalhou com você? Não, não, a Rogéria nunca trabalhou comigo, a Rogéria é fisioterapeuta, mas eu brinco assim, um avião só voa com duas asas, né? Eu não sei se eu sou asa direita ou esquerda, mas ela é uma das asas do avião, porque ela foi a pessoa que me deu serenidade e tranquilidade para poder ir para a guerra. Eu sabia que a retaguarda estava pronta. Você é uma empresa fechada, né, de capital aberto. Exatamente. Aí eu conheci meu sócio, o Carlos Cunha, que virou meu, eu brinco que assim, ele virou meu amigo, era cliente, amigo, irmão e virou sócio. E aí, em 2000, ele vendeu o grupo dele para o Carrefour, que era um grupo de supermercados e nós, eu falei para ele, você ficou rico, novo e desempregado, vamos fazer, vamos aumentar essa, essa, a empresa? Ele falou, vamos. Só que entre esse espaço aí, Sônia, de 94 a 97, teve uma coisa muito interessante, que quando eu fui para a Europa para poder ver modernidades na avicultura, eu vi que o que eu estava fazendo aqui, que era aquele galpão de 35 mil, lá eles estavam desmanchando. E o que eu tinha, já não tinha lá fazia 40 anos. Nossa. Então, teve esse ato aí. Mas você precisava de investimento. E precisava de investimento e precisava mais de coragem, né, Sônia? Investimento, a gente sempre... Arruma, né? Arruma, precisava ter coragem. E aí, foi onde eu conheci o Carlos, né, que foi meu cliente, conheci ele como cliente, depois virou amigo, virou irmão e virou sócio. E foi muito legal, porque quando eu fui para a Espanha, eu vi que o que eu estava fazendo aqui, sabe, se eu fizesse aquilo, eu ia fazer mais do mesmo. E lá, eles já estavam desmanchando. Então, se lá, no primeiro mundo, eles estavam desmanchando, por que eu iria fazer aqui? Por que você foi para a Espanha, especificamente? Porque era fábrica. Porque teve uma feira aqui no Brasil e tinha um stand de uma empresa espanhola que produziu os equipamentos 100% automatizados. Tá. E aí, foi aonde? Acabou que... Olha como é que o mundo é pequeno, né? Acabou que Espanha, no mês de julho, você conhece, muitos feriados, né? Muitos dias vermelhos que eles falam. E eu fui conhecer essa granja em Portugal. E em Portugal, eu conheci essa granja na cidade que o meu sócio, que o pai dele nasceu. Nossa. Então, assim, é muita coincidência para ser coincidência. Maktoube, né? É. Maktoube. Sabe o que é Maktoube? Estava escrito em árabe. Ah. Mas estava escrito. Estava escrito. E aí, nós viramos sócio. E assim, o Carlos... Na empresa também eu falo muito isso. O Carlos sempre foi a segunda asa do avião, né? Não sei se eu sou à direita ou ele é à esquerda, mas ele foi... E a Rogéria? A Rogéria. A Rogéria é a asa da família. Tá bom. Eu tenho dois aviões, o avião da empresa e o avião da família, né? A Rogéria sempre foi a asa da família. Leandro, eu vou te interromper um minutinho só, a gente já volta. No próximo bloco, continuamos a nossa conversa com Leandro Pinto, presidente e fundador do Grupo Mantiqueira. Não saia daí. Voltamos com o nosso entrevistado, Leandro Pinto, presidente e fundador do Grupo Mantiqueira. Leandro, você estava me contando que você foi buscar tecnologia fora e a automação foi realmente um marco decisivo. Foi decisivo porque ali nós ficamos anos luz à frente da concorrência. Ou seja, na hora que nós tivemos coragem de trazer o que tinha no primeiro mundo para o Brasil, nós, de fato, naquele momento a Mantiqueira começou a se consolidar, porque ela tinha uma coisa muito diferente. Mas seus concorrentes eram muito pequenos? Não, não eram pequenos, eram muito grandes. E nunca buscaram essa tecnologia? Nunca buscaram essa tecnologia, porque o Brasil sempre foi tido como um Brasil de mão de obra barata, que tinha mão de obra em abundância e que não precisava de automação. E aí, ali a Mantiqueira começou a se consolidar. Então, olhando para trás hoje, eu vejo que a decisão de ter trazido, para você ter uma ideia, nós tínhamos dinheiro para fazer 10 galpões do que eles estavam desmanchando lá na Europa. E nós transformamos esse galpão em um automatizado. Só que eu tive crédito do dono da fábrica para mais um, porque eu falei, eu vou te pagar um, porque eu só tenho dinheiro para pagar um, só que você tem que mandar dois. E a partir do momento que eu te pagar o segundo, você manda o terceiro. Quando eu te pagar o terceiro, você manda o quarto. Então, eu tinha um cheque especial de um galpão. E ali, a Mantiqueira começou a escrever a história dela, porque trouxe para o Brasil a automação da avicultura de postura, de ovos. E aí, Sônia, aí começou uma coisa assim... E seus concorrentes foram atrás, foram buscar automação também? Foi muito bacana, Sônia, que ainda bem que eles ficaram dormindo uns dois anos ainda. E eles dormiam da seguinte maneira, eles achavam assim, olha, quando vier o frio, vai morrer. Quando vier o calor, vai morrer. Teve um dia que eu estava em Angra, na praia, num sábado de verão, e o representante da fábrica me ligou, Leandro, tem um boato que morreu 50% das galinhas. Eu falei, olha, só se não me contaram ainda, né? Porque eu estou aqui na praia, então, assim, eu não escutei isso ainda. Não me ligaram da granja me comunicando que tivemos um problema lá por causa do calor e que morreu 50 mil galinhas. Seu diferencial hoje é qual? Sônia, o diferencial nosso é o DNA da inovação, da sustentabilidade, de cuidar das pessoas. Tem algum processo novo na produção de ovos, agora recente? Não, tem um processo, nós estamos construindo em Lorena, Sônia, que acabou que ali no Vale do Paraíba, na beira da Dutra, é a maior granja de galinhas livres de gaiola do Brasil. Livre de gaiola? Livre de gaiola, elas não são criadas mais em gaiola, porque em 2020, quando a empresa fez 33 anos, por livre e espontânea vontade nossa, dos sócios e do conselho, nós assinamos um compromisso de não construir mais nenhuma granja de galinha em gaiola. Que nossas galinhas... Por que isso? Foi pelo ESG? Por causa do bem-estar animal. Porque essa pegada do bem-estar animal, da liberdade das aves, isso já no mundo, nos Estados Unidos, 50% dos estados já são obrigados a... não se pode mais criar galinhas em gaiola. Quando você pega a Europa, o leste europeu, ainda tem alguma coisa, mas a parte rica da Europa já não pode mais, já foi banido isso da Europa. Isso acaba, Sônia, que a gente vê esses jovens, essas pessoas chegando agora, os mais novos, e eles não aceitam muitas coisas, né? Graças... Graças... Não sei se é a Deus ou a todo mundo, mas enfim... Não sei a Deus, eu acho que assim, a gente vai construir a partir da... eu acho que teve que destruir para poder... você tem que criar uma desordem para criar uma ordem nova, né? Acho que o mundo criou uma desordem e agora essa juventude nova vem criando uma nova ordem, um novo modelo... O sistema financeiro não financia mais modelos que não sejam sustentáveis, não é isso? Eu brinco muito assim, Sônia, você... se você quer jogar a Champions League, você tem que ter sustentabilidade, governança e bem-estar animal. Se você quer jogar um campeonato de várias, você não precisa ter isso. Mas se você quer se colocar como uma empresa referência, uma empresa inovadora, uma empresa que traz tecnologia, uma empresa que de fato acredita que o futuro é esse, você tem que se colocar e fazer diferente. Leandro, você tem um projeto de águas, né? Cara, esse projeto é muito legal, Sônia. É, eu lembro você me contando isso. Eu nem sabia que galinha tomava tanta água. É, ovo... vamos lá. Ovo, 80% do ovo é água. Então, quando você desidrata o ovo, ele vira 20%, porque 80% é água. E a galinha, ela bebe o dobro de ração que ela come. Se ela come 100 gramas de ração, ela bebe 200 ml de água. E o Brasil passa por uma escassez hídrica em alguns lugares. E nós somos na Serra da Mantiqueira. Nós nascemos ali na Serra da Mantiqueira. A matriz da Mantiqueira é na... A Mantiqueira chama Mantiqueira... É por causa da serra. E, de repente, nós vimos o Rio Verde, que nasce na nossa cidade, secando. E pior, aonde nós tiramos água para poder tratar das aves, é no Rio Verde. Então, imagina você, amanhã, quando faltar água na cidade, qual a primeira bomba que eles iam mandar desligar? Das galinhas. Das galinhas. Porque, primeiro, é os humanos, depois os animais. Baseado nisso... Há controvérsas. Baseado nisso, está certo ou não, a gente resolveu abraçar um projeto que é fantástico. Que é proteger as 33 nascentes de águas do Rio Verde. Então, nós estamos cercando, nós temos um biólogo, que é o Zé Neto, cuidando diuturnamente desse projeto, que é cercando todas as nascentes e plantando água. Porque a gente sabe que é onde você cuida das nascentes, ela volta, a água volta, a mata volta. Então, nós estamos criando... E também nas... Nas matas ciliares. Nas matas ciliares, é. Então, nós estamos criando um projeto, estamos criando, não, já está em 50% concluído, mas continuamos trabalhando nele, vamos terminar esse projeto, que é a conclusão desse plantar águas, que eu brinco, na Serra da Mantiqueira, que vai beneficiar não só a Mantiqueira, mas com todos da região, que, como o rio nasce ali, depois que ele nasce, ele vai passando. Se você ver um vídeo, eu vou te mandar, onde é a nascente da Mantiqueira, do Rio Verde, você vê uma água cristalina e pura, que você não acredita que aquele rio chegue tão degradado lá embaixo. Porque as pessoas, o ser humano, não dão muita importância. Hoje estão dando mais, né? Porque estão vendo que... Eles estão sendo obrigados, né? Aquele rio que era caudaloso está virando um corvo, né? Então, assim, esse projeto me encanta muito. E esse, vamos dizer, entre aspas, reflorestamento, ele vai permitir uma vazão de quanto? Quanto maior do que é hoje? Tudo que eu te falar vai ser... Vai ser, mas todos os estudos de tudo que é feito aumentam, sim, muito a produção de água. Tá, mas ainda não tem uma produção. E sem contar que nós temos uma fazenda, um terço dessa fazenda, nós fizemos a primeira reserva de preservação permanente e natural de Minas Gerais, que é na Serra da Mantiqueira. Então, nós temos lá 240 hectares cercados que virou um patrimônio público. É impressionante. Leandro, você sabe que nessas minhas entrevistas, minhas conversas, todo empresário que cresceu e se solidificou tem essa preocupação hoje. Mas é engraçado, Sônia, eu tenho que te confessar que eu não tinha essa preocupação. Então, isso que eu estou dizendo, mas hoje quem realmente abriu os olhos e sabe das demandas do que vai ser, está procurando fazer isso. Isso. Agora, os pequenos ainda não alcançaram isso, né? Assim, os menores, não sei se por falta de investimento, ou por falta de recursos, ou por não ter caído a ficha, que isso é importante. Eu acho assim, a gente como líder, a gente tem que mostrar o caminho, né? E é impressionante, depois que a gente começou... Quanto do mercado você tem no Brasil? Hoje é 7%. 7%. 7%? 7%. Tá. Leandro, desculpa te interromper, mas qual é a produção do Brasil? A produção é muito grande. O consumo per capita Brasil hoje... O Brasil é um pequeno exportador de ovo, menos de 1% da nossa produção é exportada. E o consumo per capita hoje é 257 ovos. Hoje nós já passamos a média mundo... 257 ovos por ano? Por ano, por habitante. Nós já passamos a média mundo, que é 230 ovos. O consumo de ovo, ele saiu numa década, ele cresceu quase 70%. Em uma década? Em uma década. E a que você atribui isso? A carne ficou muito cara? Eu acho que o ovo é o antifrágil, Sônia. O ovo é aquele produto que ele serve tanto para a pessoa mais rica do mundo, ou a pessoa menos privilegiada. Eu acho que ele tem um... Ele alimenta, ele é saudável, ele foi absolvido por todos os tribunais que o condenaram. Eu brinco que ele foi absolvido por 11 a 0 no Supremo. Então ficou assim, não tem mais discussão, não volta atrás. O ovo, na verdade, o ovo é um produto antifrágil. É a pessoa que quer fazer a ginástica, a pessoa que quer emagrecer, e a pessoa que não tem dinheiro para comprar carne, que se alimenta super bem. O ovo só perde para o leite materno. É impressionante. Agora, 20 anos atrás, saiu a gema e o colesterol. Era colesterol, fazia mal. Então, assim, isso acabou. E agora está uma moda das pessoas que estão comendo 8 ovos por dia. Não, é muita coisa. Tem atletas que comem mesmo e é saudável, não faz mal. O que foi uma covardia que fizeram com as multinacionais, fizeram com ovo há 20, 30 anos atrás, que para vender aquelas coisas, aqueles produtos prontos, elas falavam que o ovo era ruim. E o ovo só perde para o leite materno. É o alimento mais completo que tem. Quanto custa um ovo? Por volta, hoje, 60 centavos. E para o consumidor, por volta de 70, 80 centavos, até 1,20, um ovo mais prêmio, um ovo especial. Outra curiosidade minha, distribuição. A distribuição, com essa quantidade de consumo per capita, no Brasil inteiro, deve ser complicado ou não? É complicadíssimo, porque a gente tem um país, e eu brinco que o Brasil é um continente de vários países, né? E a gente atende do Iapoca ao Chuí. Então, a gente, exceto o Nordeste, que a gente não é muito presente, todas as outras regiões a gente é muito presente. Vocês mesmos fazem a distribuição? 75% da nossa distribuição é feita por nós e 25% é terceirizado. E exportação? A exportação acontece, mas é menos de... Ela chega em algumas épocas do ano a ser 5% da nossa produção. Tá, ainda é pequena a exportação. É pequena, é pequena. Hoje a gente tem clientes, já depois de 15 anos exportando, acaba que você tem clientes fiéis que seguem uma sequência. Qual o processo de transporte? Refrigerado? 100% refrigerado e a validade do ovo é toda de seis meses a um ano. A um ano. Então, assim, a partir do momento que você colocou ele numa temperatura de zero graus, a validade dele aumenta, vai até um ano de validade. Vou te fazer uma provocação aqui, Leandro. Você já deve ter ouvido várias vezes. Quem nasceu antes? O ovo ou a galinha? Esse negócio é muito antacônico, né? É muito... Eu acho que foi a galinha, né? A galinha, né? Mas ela produz o... O primeiro ovo. E uma galinha produz um ovo por dia? Não, é mais ou menos um ovo a cada 26 horas. 25, 26 horas. Quase? Isso, é quase um por dia. Quase um por dia. E é engraçado. E ela, criada solta, ela produz mais ou menos? E como é que se escatam todos os ovos se não estão mais em gaiolas? Ô Sônia, é... Olha, é tudo pergunta de ignorante no setor. Não, 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 mas é a tecnologia, né? Nós fomos na Alemanha e nós trouxemos a maior tecnologia... A melhor tecnologia que tem no mundo hoje. A mantequeira foi, importou, inovando mais uma vez e trazendo escala para o bem-estar animal com tecnologia. Então, 99% dessas aves colocam em ninho e a colheita é feita toda automática, garantindo toda a segurança alimentar. A partir de quando que a galinha fica velha para a produção? A partir de dois anos, Sônia. E é que acontece com ela? Aí ela é vendida para abatedouros que abatem e... É normal, galinha de dois anos não é galinha velha. Não é que é uma galinha velha, é uma carne diferente do frango. O frango, né, com 40 dias, 45 dias está pronto. Mas tem mercado. Tem mercado para isso. O Norte, o Nordeste consome muito, muita exportação para a África dessas aves. Nossa! Isso, e é um caldo de galinha é muito bom, né? Uma canja de galinha é muito bom. Olha, eu vou te interromper um minutinho de novo, a gente já volta. Tá bom. No próximo Loco, tem mais conversa com Leandro Pinto, presidente e fundador do Grupo Mantiqueira. Não saia daí! Voltamos com Leandro Pinto, presidente e fundador do Grupo Mantiqueira. Leandro, já falamos de vários aspectos da produção de ovos, mas não falamos do futuro. Vai ter ovo em pó? Eu já tenho ovo em pó? Como é que você vê o futuro? Já existe, né? Já existe ovo em pó. Vocês produzem, não? Produzimos também. A gente produz ovo pasteurizado, ovo em pó, ovo natura e até o ovo que não é de galinha, né? Que é o ovo da novo, que é a Foodtech, é o braço tech do grupo. O que é o ovo que não é de galinha? É a base de plantas para as pessoas veganas ou que tem alguma intolerância ao produto ovo. E tem gosto do quê? Tem gosto de ovo. Tem gosto de ovo e as propriedades muito parecidas com a do ovo. Porque nada é igual ao ovo, né? Mas parecidas com o ovo. Você acha que vai ter uma tendência desse ser o futuro? E aí as galinhas não vão ter mais tanta... Sônia, eu fico pensando... Eu fico pensando, eu acho que não, porque nada substitui um ovo instalado no arroz, nada substitui o ovo in natura. Mas, por exemplo, tinha avós que não conseguiam fazer um bolo para os netos porque o neto tinha alguma intolerância ao ovo. Hoje, com o ovo à base de planta, ela consegue fazer um bolo para o neto. Então, eu estou dizendo do nicho, né? E essa produção de vocês é grande, é pequena? Não, a produção é nossa. Ela está começando, mas ela cresce todo mês, ela cresce, entendeu? E assim, a Novo... Hoje é a Foodtech, o braço tech do grupo, né? É onde tem toda a parte de produtos à base de plantas. Temos a parte do frango que substitui coxinha de frango, filé de frango. Se você fizer um teste cego do filé de frango, você não fala que é... Que não é de frango, entendeu? Lançamos agora os nuggets... Então, qual que é o futuro? Esse é o futuro? Eu sei que o futuro... Eu acho que se nós chegarmos aos bilhões de pessoas que falam que nós vamos chegar em 2050, as terras do mundo não vão ser possíveis, acho que, alimentar essas pessoas todas. Então, eu acredito que no futuro vai ter... Vai ter carne orgânica... Vai ter carne orgânica não, a base de planta que já tem... Peixe também? Já tem atum, já tem salmão, é tudo assim. Não é o peixe, é um produto à base de plantas que remete àquele preço, àquele produto com o mesmo gosto. E com as mesmas qualidades nutrientes? Não são com as mesmas qualidades, mas se aproximam muito perto das qualidades. Eu conheço pessoas veganas que se alimentam sem nenhuma proteína animal e que são super saudáveis, saradas e tal. Então, eu acho que o futuro da alimentação passa por isso, né, Sônia? Você... O que você pensa? Você tem um grupo hoje sólido, grande, né? Mas você nunca abriu capital. Sônia, isso aí assim, a gente sempre... Esse negócio de abrir capital teve essa moda, né? Você vê que quem abriu capital nos últimos cinco anos, uns se deram bem, outros não tão bem, porque as coisas... Pessoa de mercado, né? Pessoa de mercado. E a gente nunca foi pelo modismo, né, Sônia? A gente sempre foi pelo que a gente acredita, pela nossa estratégia, pela nossa proposta. Quem financia seu crescimento? Os bancos. Nós temos bons parceiros, os bancos, os fornecedores, né? A gente acaba que tem investidores, pessoas físicas, né? No ano passado, nós lançamos um crédito de 230 milhões, que quem comprou foram pessoas físicas. Então, assim, estamos diversificando, estamos nos posicionando para, no futuro, fazer qualquer movimento, desde que não seja um movimento de modismo. Que seja um movimento que, na verdade, gere valor para quem invista, gere valor para nós, que fundadores da empresa. Eles pretendem para fora do Brasil? Sim. Produzir fora do Brasil? Isso, para nós, é um... faz parte da estratégia, tá? Faz parte dessa... a gente tem olhado alguns ativos, mas nada ainda consolidado, né? Tá. Agora, o que você poderia dizer, em termos de regras, né, para produção de ovo? Anvisa fiscaliza ovo? Como é que é em fiscalização? É o MAPO, o Ministério da Agricultura. Ministério da Agricultura. Isso, é o Ministério da Agricultura que fiscaliza. E como é que é essa regulamentação no Brasil? Hoje, ela está muito mais democrática, porque, antigamente, a gente tinha medo do Ministério, né? E aí, de anos para cá, você passou a ter o Ministério como aliado. Então, se você tem um problema, você tem... leva lá e, junto com ele, você vai achar a solução para aqueles problemas. Teve uma consulta pública agora, da Instrução Normativa, que saiu agora, que vai valer a partir do ano que vem, muito em linha com tudo que, de fato, o que nós, produtores, né, falamos, pedimos. E aí, existe o bom senso, né? Então, acho que o Brasil se tornou um país do agro e aí parece que os técnicos do Ministério são muito capacitados e parece que, quando você leva demanda, eles voltam com soluções. Foi aquele tempo que... Agora, a exportação ainda é pequena, né? A exportação é muito pequena, a exportação é muito pequena. E frango, não, né? Não, frango é um dos itens... Está entre os maiores produtos mais exportados do Brasil. Ovo é mais delicado que o congelado, né? Então, esse eu fiquei pensando... O ovo é resfriado, ele não é congelado. Então, existe uma diferença nisso. Leandro, vocês abriram várias lojas. Sim. Sônia, assim, a gente vem fazendo, sendo um capitão de uma categoria chamada ovo. O ovo deixou de ser vilão, deixou de ser um produto que ficava escondido embaixo das gôndolas. E o ovo hoje, para os supermercados, né, para quem revende, se tornou um produto de muito valor agregado e de muita venda. E nós queremos descomodizar esse produto, né? Então, assim, trazendo o bem-estar animal, trazendo vários tipos de ovos, como ovo orgânico, gourmet, ômega 3, o ovo novo... Essas lojas só... Essas lojas são físicas e é para o cliente ter experiência no ovo. Do ovo. Do ovo. É só ovo. Abrimos no metrô de Copacabana, que está um sucesso a semana passada, e assim, lá a gente vende o pão com ovo. Porque a gente acredita que, através de um alimento nobre, a gente está alimentando as pessoas e ensinando as pessoas como se alimentar bem. Então, assim, essas lojas, na verdade, elas foram feitas porque a gente precisa entender para onde o consumidor está indo. E a partir do momento que eu entendo, eu consigo chegar para os meus clientes e propor melhorias para a gente poder vender mais. que, no final, o metro quadrado de uma rede, de uma loja de supermercado, é muito caro. E ele tem que remunerar aquilo pela venda. Então, se você... Você pretende expandir? Não, eu acho que agora... A produtos, produtos? Os produtos, sim, né? Os produtos... Os produtos... A Mantiqueira tornou Mantiqueira Brasil, a partir desse ano, e a gente pretende, sim, expandir a linha de produtos nossa. Mas, mais importante... Mas tem outros produtos nessas lojas, não. É só ovo. Ainda não, porque, na verdade, é só ovo. Essas lojas são só a produção de ovos. Na verdade, a gente quer servir lanches à base de ovos. Só à base de ovos. E aí, é para poder, de fato, o consumidor ter um vínculo com a marca, né? Então, assim, no Rio de Janeiro, a gente já tem um reconhecimento de marca muito grande. Já estamos aqui em São Paulo com quatro lojas para poder fazer esse vínculo também e levar esse conhecimento para dentro das lojas de supermercado, junto com os nossos parceiros e clientes, que são as pessoas que, de fato, vão nos ajudar a trazer a Mantiqueira em casa para a dona de casa. Olha, Leandro, nosso tempo já está encurtando. Eu quero saber do futuro do Brasil. Sonho, eu me sinto... Eu sou um cara otimista, sou uma pessoa animada com o Brasil. Acredito aqui, aqui eu tenho todos os meus investimentos. Acho que o Brasil é um elefante amarrado num pé de alface. A hora que ele resolver andar, ninguém segura. Só que já está ficando chato essa coisa, assim, né? Meu avô já me falava que o Brasil era o país do futuro. E hoje, a Maria Tereza, que é a minha neta, chegou, eu olho para ela e falo assim, cara, eu não quero falar para você que o Brasil é o país do futuro. Eu quero que o Brasil... Eu quero que seja o futuro, hoje, esse país. E eu acho que o mundo precisa de nós... É já. ...para se alimentar. Eu acho que a gente precisa parar de picuinha, sabe? De fato, ter um plano diretor, assim, para um país que se defende por si só, né? É um país que ele fala por si só. É um país agrícola. É um país agrícola, é um país do agro, é um país de gente, é um país... Sabe, a gente não pode continuar desindustrializando o Brasil. A gente tem que... O Brasil tem que se industrializar, o Brasil tem que crescer. A gente não pode só exportar soja ou minério de ferro, a gente tem que trazer isso para o setor secundário e dar mais emprego, gerar mais renda e fazer coisas diferentes. É fazer o frango, é fazer o boi, fazer o ovo, é fazer o boi, sabe? É transformar esse milho, essa soja que a gente produz em abundância, né? Somos os maiores, um dos maiores, eu sempre estamos em primeiro ou segundo lugar. e transformar isso num produto secundário, de valor agregado, industrializar esse país de novo. Nós não podemos ser simplesmente a fazenda do mundo. Gente, o show business de hoje termina por aqui. Eu, Sônia Raci, tenho um encontro marcado com você na próxima semana, direto dos estúdios da Band aqui em São Paulo. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho